Música Vamos lá pessoal Vamos dar início A construção da cabeça vista de frente Usando a bola Como nós vimos anteriormente Desenhando a bola Vamos fazer o corte Lateral Um cortamos fora Para a gente entender Visualmente Cortamos fora as duas partes Da bola Ok? Mas lembrando que a bola Mesmo cortando ela Nós vamos ver aqui um pouco da lateral Dela Por que? Porque a testa é mais estreita Que o final da cabeça Certo? A cabeça é mais larga no final A gente pode ver algo parecido Com isto Quando nós estamos olhando a cabeça Vista de frente Perdão De cima Nós vamos ver algo parecido com isto Pessoal Testa aqui As orelhas E o nariz Ok? Então vejam A parte da testa O frontal Como aqui é um pouco mais estreito E a parte de trás do crânio É mais alongada Mais larga Melhor dizendo A parte de trás do crânio É mais larga Ok? Por isso que acontece Isto aqui Próximo passo Vamos achar aqui O meio Se a gente tiver dúvida Das medidas É só a gente usar um compasso Para ver melhor a medida Um pouquinho mais acima E agora O meio na vertical Certo? Próximo passo Pessoal Vamos começar o desenho De dentro Para fora Tá? Apesar daqui Nós estarmos usando O método mais de desenho O método Baseado no Anderlumes O que eu quero fazer aqui? Eu quero que a gente aplique isso Na pintura Que a gente aplique isso No desenho artístico No desenho mais realista Então Quando eu inicio uma pintura Eu inicio ela sempre Pelos blocos Ok? Nós não estamos falando ainda De blocos Mas eu já vou mostrar Como Como que é Desenhar pelos blocos Vamos dar já Uma introdução Ao módulo dos blocos Aqui Aproveitar Tudo junto Então Eu começo o desenho Do centro Vamos trazer a linha Da sobrancelha Aqui melhor A linha do queixo Mais ou menos Vai ficar aqui O maxilar Mas vamos de dentro Para fora Como eu já disse Então Eu estipulei aqui Mais ou menos A largura Do Do nariz E começo Colocando As sobrancelhas Pessoal Notem que Aqui Esta caixa Como ela é importante Para a gente Caixa onde vão ficar Os olhos Ela é muito importante E os escuros Me ajudam muito A achar O tamanho Dos espaços Ok Os escuros Sempre vão nos ajudar Nessa questão Por isso que Um desenho Com luz e sombra Sempre vai ajudar A gente se achar A gente achar O que a gente está fazendo O que a gente está Porque a tendência É a gente se perder Um pouco nos espaços Mas dessa maneira Não vamos nos perder Tanto Ok Então lembrando Que na direção Da aba nasal Mais ou menos Nós temos A lacrimal Isso pode mudar Se a pessoa Tem o nariz Mais largo Então a gente Não pode ter isso Sempre como algo Definitivo Temos que pensar Sempre que Isso tudo pode Ser diferente Em alguma situação Então a gente Precisa Calcular Isso Olhando A nossa referência Lembrando Sempre que A gente tem Que trabalhar Bem sutil No início Do trabalho Porque a gente Vai achando Os espaços Vai achando As medidas Aos poucos Então eu trabalho Tudo muito sutil Tudo muito de leve Ainda Que apesar De nós termos A estrutura A estrutura É muito boa Para as proporções Posicionamento Da cabeça Para acharmos A pose Corretamente Mas Precisamos Trabalhar Isso O osso do nariz Como os cálculos Eu não fiz Nada com régua Nada com compasso Às vezes As divisões Não saem Tão perfeitas Então a gente Tem que Ir buscando Isso Sempre Ok Então isso É importante Que a gente Tenha em mente Que a gente Vai buscando As divisões Sempre Então olha Enquanto Não Deixar aqui Do jeito Que eu quero Eu não Vou para o resto Da cabeça Porque esta parte É essencial Então eu quero Que a gente Aprenda De uma maneira Que vai servir Para quando a gente Estiver fazendo Um modelo vivo Que vai servir Para a gente Na pintura Também Retrato Pessoal Não são linhas É isso Que a gente Tem que ter em mente O retrato Não é composto A expressão Da pessoa Por linhas Mas sim Por formas Por isso Que eu dou Muita importância Para este início Aqui De dentro Para fora Ok Então isso A gente Precisa Pensar Muito Sobre Essa Questão Então nós Temos uma luz Que vem De cima E o que Ela vai fazer Aqui Ela vai nos Dar Sombra Projetada Pelo nariz Nosso nariz Tem uma sombrinha Projetada Aí Ok Então Nós vamos Trabalhar Sempre a luz E sombra Porque Como a gente Pode ver É o que Dá O volume O volume Da figura E também É o que Deixa a figura Parecida Por isso Que eu tenho Falado Não se Enganem Achando Que é O traço Sim Um traço Na mesma Inclinação Tudo isso É importante Claro Que é Mas não é O mais Importante Esse ouro Está na sombra Por isso Que eu já Estou Até Jogando Um tonzinho Aí Para a gente Poder Se achar Aqui Teríamos O zigomático Desculpe Tem por uma Pessoa magra Para que Fazer uma Pessoa magra Aqui Para que a gente Possa Enxergar Esses detalhes Então vejam De dentro Para fora Sempre Esse triângulo Aqui É uma Das partes Mais importantes Do retrato Pessoal Acertando ele O resto Vem A cabeça Aqui Nós precisamos Prestar bem Atenção Porque Ela Não vem Até aqui Em cima Esta curva Esta curva Começa Mais Embaixo Ok Lembrar Sempre Disso Pessoal Senão A gente Faz a cabeça Muito alta Aqui O crânio Tem Esta curvatura São todas Essas coisas Nós vamos Estar trabalhando E vamos Estar sempre Aprendendo A boca A boca A boca se encontra Nesta parte Aproximadamente Um terço Desta parte Queixo Um pouquinho Mais Para baixo Agora Que nós Temos Tudo Já Mais Definido Vamos Trazer Agora O Maxilar Sai daqui Pessoal Né E as orelhas As orelhas Saem daqui Esta cabeça Está de frente Mas ela está Um pouquinho Assim Então eu estou usando Aqui o carvão Integral Para desenhar Eu passei a lista De materiais Para vocês Tem a lista De materiais No site Tá Tem a lista No grupo Do facebook Secreto Que é só Para Para os alunos Do curso Espero que vocês Entrem Nesse grupo Quem não entrou Ainda Tem o endereço Aí Ok Então quem não entrou Ainda Faz favor De entrar Porque é importante Que a gente Esteja todo mundo Na mesma sintonia Vou postar coisas Lá Então é importante Que a gente Participe Tá bom Eu vou melhorando A definição Da cabeça Vejam que ela Não sai muito Do começo Mas Tem coisas Que a gente Precisa Melhorando Para que Ela fique Mais realista Ok Então agora Que nós temos Um esboço Aqui colocado O que a gente Vai fazer A gente Vai começar A detalhar Um pouquinho Mais A função Desse módulo Não é Que a gente Tenha um desenho Totalmente Realista Mas Vamos dar Um acabamento Melhor Um acabamento Mais interessante Nela Por que não Então Volto aqui E começo A definir Um pouco mais Os olhos Vamos continuar Aqui Definindo Mais Os olhos Um carvão Bem apontado Nesta fase Eu uso Um Um apontador Que é de Manivela E este Lápis Aqui Ele é Muito bem Apontado Nele Lápis Então, olha, com o lápis bem apontado, a gente consegue um nível de detalhamento bem mais interessante. Peço perdão a todos se tem algum ruído no vídeo, mas é que isso aqui está sendo gravado no meu ateliê. Ah, eu não fui no estúdio para gravar isso. Olha, foi gravado aqui no meu ateliê. Ah, pessoal, eu vou melhorando o nível de detalhes. E lógico que para isso eu preciso de um carvão apontado, é um mínimo. Então a arte de desenhar está também ligada à pintura. Vamos blocar mais esse nariz. Como eu falei para vocês, a luz vem de cima. Então nós temos essas sombras projetadas aqui com uma certa força. Os escuros são mais fortes. Prestem bem atenção se as lacrimais estão alinhadas uma com a outra. Para ficar melhor, pessoal, eu peguei a câmera e deixei ela posicionada o mais de frente possível. Pode haver uma distorção, ela pode estar um pouco de lado, mas o fato é que se eu desenhasse isso em uma prancheta, seria muito mais confortável para mim, mas o vídeo não ficaria tão legal. Então eu creio que se vocês têm uma prancheta em casa, podem tentar fazer o desenho na prancheta. Eu vou dando mais forma a minha cabeça. Eu poderia fazer um tutorial mais enxuto, eu poderia sim ter feito isso aqui mais rápido, mas eu quero que vocês acompanhem junto. Então se eu fizer muito rápido, eu vou inviabilizar isso. Então aqui eu estou trazendo um tutorial um pouco mais detalhado. Então aqui eu estou trazendo um tutorial um pouco mais detalhado. Não esquecemos nunca da musculatura. Nós vamos ver bem adiante isso, mas na referência que vocês escolherem ou que eu passar para vocês, isso pode estar visível. Aliás, é bom que esteja visível. No lábio superior. Veja que este V tem que estar no centro da figura. Ok? Ele sempre tem que estar no centro da figura, porque senão vocês vão ter uma distorção, a boca vai ficar fora de centro. E aí? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esse escuro aqui embaixo sempre é muito importante. Esses planos ficam mais escuros justamente pela luz, pela posição da luz, pela figura estar sendo vista mais de cima. Ok? Ok. 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 É. Ok. Aqui está mais na sombra. Aqui é mais escuro Aqui é mais escuro Vejam como isso faceta mais a cabeça Faz os volumes aparecerem mais Podemos nos esquecer do O famoso bigode chinês Aurelia Aurelia Vamos aqui pessoal A figura vista De frente E nós podemos usar a nossa borrachinha Em mono zero Para abrir uma luz aqui Essa luz é a responsável pela espessura Da pálpebra Vejam Fui trazendo por blocos E não por linhas E fui chegando Um resultado interessante O zigomático aqui Pela luz vir de cima Ele é mais escuro Aqui também Então nós vemos mais o osso zigomático Justamente Porque a luz vem de cima E se vocês querem Apagar as linhas guias Pode ser feito Vejo que essa sombra Faz a cabeça Virar lateralmente E se vocês querem Um pouco mais de sombra. E depois eu abro luzinho. Então é isso aí pessoal. Cabeça vista de frente já está colocada aqui. Vamos partir para a cabeça de 3 quartos. Ok? Está aí. Uma coisa aqui que eu não posso deixar de falar. Provavelmente aqui. Sombra projetada pessoal. Ok? Vamos então. Cabeça vista de 3 quartos.